Música Sentado à beira do fogo, sentindo o piso da idade Tão triste o velho tropeiro, quase morto de saudade Oitenta anos nas costas, sempre idou com boiada Mas nunca em suas andanças deixou o pôr na estrada Agora não pode mais, seu corpo velho e cansado Às vezes fica caducando, começa a litar com o grado Era boi, era boiada, se assusta e recorre os sentidos De novo fica calado, este velho de oitenta Muito pra mim representa, ouça o meu verso de mar Tropeiro velho que tanta tristeza, esconde o rosto, lava o chapéu Olha o travado no fogo do chão, olha a fumaça sumindo pro céu É rádio pra pôr no espelho da festa Esqueça os teus, oitenta janeiros Repare os campos lá, vem arroiada Pela estrada linda dos campeões Tropeiro velho não levanta os olhos Não tem mais força, é o mesmo da idade Acabunhado a beira do fogo Está morrendo de tanta saudade Acabunhado a beira do fogo Está morrendo de tanta saudade Tropeiro velho, sou um poço novo Uma verbosa de pareia agora E da que o carro vem de um chapéu O borracha em gotas e o guarda explora E da um cavalo e o guarda e o fogo levo Vou continuar no teu curado orneando Tropeiro velho levantou os olhos Pensando mesmo, me abraçou chorando Beijou teu rosto e foi fechando o óleo Entrega tudo e morto tomou Vou morrer feliz porque vou continuar As próprias que ele tanto amou Vou morrer feliz porque vou continuar As próprias que ele tanto amou Entrega ele na beira da estrada Pra ver a tropa que passar e se vai Nem eu na cruz vocês vão saber Tropeiro velho era meu próprio pai Adeus meu pai, meu peru, duas plantas Meu pensamento cumprirá ter o fim Estou fazendo aquilo que fizeram Estou fazendo aquilo que fizeram Os anos passam pra comigo, meu velho Estou esperando chegar a minha vez Estou esperando chegar a minha vez Estou fazendo aquilo que fizeram Estou independência no meu tipo de pau- Miranda Estou esperando a minha vez